Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei No meio da tribulação, preocupação, sofrimento, dúvidas, incertezas Onde o peso da adversidade parece insuportável E a inclinação humana pode se sucumbir ao desespero A igreja nos chama a um caminho diferente O caminho da alegria Esse chamado para alegrar-se não vem de uma negação superficial das dificuldades Mas sim de uma fé resiliente que transcende desafios temporais A igreja celebra hoje o terceiro domingo do advento Conhecido como o domingo Gaudete Que significa literalmente alegraivos em latim Tirado da antífona de entrada Gaudete em domino sempre no latim Isso porque o advento tem um carácter penitencial Refletido na cor do tempo, assim como na quaresma Nesse terceiro domingo, há uma pausa em nossa preparação penitencial Para antecipar a vinda do Messias e alegrar-se com sua chegada Refletida nas vestes da rosa Uma antecipação da alegria imenente trazida pelo nascimento do Cristo Por esse motivo, acendemos a vela da cor de rosa Simbolizando nossa alegria pelo advento de Jesus Nosso Messias e Redentor Esse sentimento percorre as leituras do dia A primeira leitura, retirada da terceira parte do livro do profeta Isaías Reflete o tempo desafiador no sexto século antes de Cristo Quando o povo judeu tentava reconstruir suas vidas em sua pátria Após terem sofrido severamente no exílio babinônico O profeta se identifica como alguém ungido por Deus com o Espírito Enviado para trazer boas novas aos necessitados Ele diz O Espírito do Senhor foi dado a mim Pois o Senhor me ungiu Ele me enviou para trazer boas novas aos pobres Para curar os corações quebrantados A exência dessas boas novas está na cura dos corações quebrados E na libertação dos prisioneiros Que era a experiência deles naquela época Essa antecipação pela salvação É contra seu cumprimento na vida, morte e resurreição de Jesus Cristo O Messias O termo Messias significa simplesmente Ungido na língua hebraica Que se traduz em grego como Christos Ou Cristo em português Ao inaugurar seu ministério público em Nazaré Jesus afirma que é a realização dessa passagem de Isaías Em Lucas capítulo 4, 16 a 21 Citando literalmente essa passagem do profeta Isaías E quando colocarmos essa realidade lado a lado com o evangelho de hoje Segundo João Ouvimos João Batista dizer claramente Que ele não era o prometido Cristo, o Messias Que libertaria o povo Ele simplesmente se identifica com uma voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Queridos amigos em Cristo Nessa segunda parte do Advento Que se inicia hoje No terceiro domingo Nossa preparação para o Natal se fortalece E nosso coração se enche de alegria Para comemorar a vinda do Senhor no Natal Porque ele é a nossa luz e salvação Que nos libertou do pecado e da morte E nos concedeu uma parte da herança celestial Isso sozinho deve nos fazer alegrar sempre no Senhor Independentemente das circunstâncias ou desafios Que enfrentamos nesta vida presente Assim como São Paulo nos exorta a fazer Na segunda leitura de hoje Ele diz Alegrai-vos sempre Orai sem cessar E em tudo Dai graças a Deus Porque isso é O que Deus espera Que faça em Cristo Jesus Esse tempo do Natal Deve encher nossos corações De alegria Porque Nosso Deus veio em carne Para salvar a humanidade Não é à toa que O magnífico da Nossa Senhora É usado hoje Como salmo responsorial A minha alma Se alegra em Deus Meu Salvador Queridos irmãos e irmãs em Cristo Compartilhemos nosso amor Com os outros Em um serviço altruísta E humildade Para também fazê-los Se alegrar Se alegrar nesse tempo Do Natal Que se aproxima À medida que Nos aproximamos Da celebração do Natal Lembrando A chegada De Deus Em nossas vidas É importante Refletir Sobre nosso papel Como indivíduos Responsáveis Por levar Jesus Para a vida Dos outros E enchendo Suas vidas De alegria Alegrai-vos 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 No Senhor Alegrai-vos Sempre No Senhor Alegrai-vos No Senhor O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Desejo a todos Um bom domingo E volte para cá Sempre Para assistir O nosso vídeo E curta o nosso vídeo E se inscreva No nosso canal Deus abençoe